Atenção, a gente vai falar agora daquele assunto do gerente do mercado, funcionário que é o gerente do mercado, que acabou levando um golpe de skate na cabeça. O agressor deu as caras na delegacia. O que será que ele falou, Emanuel Perim? Jasson, que imagem impactante, né? Agora há pouquinho a gente viu, esse jovem entrando, ele entra dois passos depois, mete o skate na cara do gerente, que ficou muito ferido, o rosto bastante machucado. Bom, de acordo com as informações, o Jasson, esse menino, esse rapaz, foi até a delegacia para prestar depoimento. Primeiro a gente vai chamar a história que o Lúcio vai trazer para a gente, e depois a gente vai entrar nas contradições desse menino. Então vamos ver a reportagem, põe no ar. Por muito pouco, Luiz Fernando Rodrigues, o gerente do supermercado, e Gustavo Farias, o rapaz que agrediu Luiz Fernando com o skate, não se encontraram no 12º distrito em Curitiba. Cinco pontos no rosto. Dois aqui na sobrancelha e três embaixo do olho. Que podia ter te deixado cego. Sim, chegou muito perto da região, se acerta no olho do jeito que foi o corte, realmente podia ter ficado cego. Com o rosto ainda ferido, ele mostra que fez o boletim de ocorrência contra o agressor, e agora espera a apelação da justiça. 15 anos de mercado, é a primeira vez que eu sofro uma agressão no trabalho. E por uma coisa tão... Tão fútil, uma coisa que o pessoal está todo mundo cansado de saber. Logo em seguida, é a vez do skatista sair da delegacia. Gustavo falou com a nossa equipe, e apresentou a versão dele do que teria acontecido. Estava andando de skate na Praça Neuma Cortez, e fui no mercado comprar um refrigerante. Fui com a camiseta, tampando até o nariz, e o gerente, o Luiz Fernando, veio até a mim. Já estava me olhando desde quando eu entrei. Veio até a mim e falou, não pode entrar sem máscara. Eu falei, mas eu estou com a camisa no nariz. Já estava na fila para apagar o refrigerante, ele falou, mas não pode. E puxou minha camiseta. Conforme eu fui em direção à porta, ele veio atrás de mim, me empurrando, falando, saia do mercado, saia do mercado. Não vi ele entrando, mas quando eu olhei, ele já estava dentro da loja, e estava sem máscara. Só pedi para ele cobrir o rosto, pelo menos para passar o cacho, e depois já ia embora e resolvi o problema. Mas no momento que eu abordei ele, ele se alterou, até ele me ofendeu, me xingou, falou que eu não era nada para mandar ele colocar máscara. E, inclusive, eu não pedi nem para ele sair da loja, só pedi para ele cobrir o rosto. Uma coisa tão simples que podia evitar todo esse transtorno. Ele falou para mim que era boxeador. Falei, se eu não é boxeador, então me arrebente. Nisso veio outro rapaz que trabalha no mercado com ele e saíram para fora. Não sei se as câmeras pegam lá fora, e começou uma discussão lá fora. Ele tentou me dar um soco, e eu desviei. Estavam os dois para cima de mim. O que eu fiz? A praça fica uns 10 metros de onde eu estava. Eu corri até a praça e relatei ao meu irmão o acontecido. E nisso que eu fui correr, ele falou assim, ele falou assim para mim, após acabar o meu expediente, eu vou atrás de você, eu sei onde você fica. Por eu estar meio me sentindo ameaçado, com medo, a minha reação foi me defender. Fui até lá e fiz o que fiz. E quando eu saí, eu estava saindo da loja, eu falei que ia voltar e acertasse contra mim, me pegar. Eu estava distraído com a questão do meu serviço, né? Eu nem imaginei que ele ia entrar e me bater com o skate, como foi feito. Estava totalmente distraído, não deu tempo nem de reação. Depois de contar o que houve, Gustavo Farias disse que não se arrepende do que fez. Sei que fiz errado, não é certo, né? Fazer isso com uma pessoa, dar uma esquetada. Mas eu fiz, não me arrependo, porque ele mereceu pelo jeito de ter me tratado. E agora vamos ver o que vai dar, né? Gustavo disse que está sendo ameaçado de morte pelos familiares do gerente do supermercado. Eu tenho bastante mensagem vindo no celular da minha mãe, no celular dos meus irmãos, que são de menores, dizendo que é primo dele, que vai me dar tiro na cabeça, que vai atrás de mim, que é para mim se despedir da minha mãe. Tivemos acesso às mensagens. Em uma delas, um rapaz com o nome de Wellington diz que Gustavo vai aprender a dar esquetada na cara dos outros. A outra frase é impossível reproduzir na reportagem. Ela traz palavras de baixo calão. Por fim, a pessoa que fez as ameaças, disse que Gustavo vai passar dessa para uma melhor. Neste print, aparece um outro recado ainda mais grave. Abre aspas. Aí, mano, você está morto. Mexeu com o primo meu, mexeu comigo. Melhor você se despedir da sua mãe. Sei onde você e sua mãe moram. Então fique esperto. Vai tomar logo um tiro na cara, vacilão. Grupos de segurança de Curitiba, grupos grandes de segurança de Curitiba, estão colocando minhas fotos lá e pedindo para os seguranças ir atrás de mim. E eu estou dando a minha cara a bater aqui. Neste primeiro momento, Gustavo Farias, o agressor, responde apenas a um termo circunstanciado. Uma audiência entre as duas partes foi marcada para 28 de outubro deste ano. Caso as lesões sofridas por Luiz Fernando Rodrigues sejam comprovadas como graves, a história pode mudar na justiça. E Gustavo passa a responder por lesão corporal grave, que tem previsão de dois a oito anos de cadeia. Se eu fiz, eu tenho que ser homem para assumir o que eu fiz. Eu não posso fugir do que aconteceu comigo, do que eu fiz acontecer. Eu fiz por maldade de chegar sem conhecer, chegar lá e bater no cara sem por nada, sem motivo nenhum. Eu fiz porque teve motivo. Se eu fosse ter que fazer de volta pelo que aconteceu, eu pensaria duas vezes. Porque olha a ocasião que tornou tudo isso. A pandemia não acabou e a máscara continua sendo necessária. Se todo lugar que eu for ser a máscara reagir desse jeito, fica complicado. Quantas contradições, né gente? Tem duas versões aí. A versão do Gustavo e a versão do Luiz Fernando. Gustavo diz que estava com a camisa enrolada no rosto. Já o Luiz Fernando, que é o segurança, diz que ele não estava. Então é preciso que a polícia faça a cariação, pegue aí a versão desses dois e tente chegar até onde está a verdade. Vamos mais uma vez ouvir o que fala Jasson e doutora Márcia. Esse jovem, ele está muito resoluto. Ele foi até a delegacia, falou que fez mesmo, mas está com essa versão diferente. Mais um trechinho dele, vamos ver. Estava andando de skate na Praça Neuma Cortez e estava sem a máscara. E fui no mercado comprar um refrigerante. Fui com a camiseta, tampando até o nariz. E o gerente, o Luiz Fernando, veio até a mim. Já estava me olhando desde quando eu entrei. Veio até a mim e falou, não pode entrar sem máscara. Eu falei, mas eu estou com a camisa no nariz. Já estava na fila para apagar o refrigerante. Ele falou, mas não pode. E puxou a minha camiseta. Não pode sem máscara. Eu falei, me desculpe, mas eu não estou com a máscara e eu queria comprar o refrigerante. E estou com a camiseta no rosto. Ele falou, não pode. Eu falei, então, por você ter sido ignorante, eu não vou comprar o refrigerante. Deixei dentro de um carrinho e saí em direção à porta. Camiseta no rosto, Jásson, doutora Márcia, nesse caso, se ele estava protegendo, poderia. Será que esse segurança foi truculento dessa forma também? As imagens de câmeras de segurança, Jásson, não mostram ele com a cara, com a camiseta? É, o detalhe é o seguinte. Aquilo que eu sempre digo aqui no Balanço Geral, Emanuel, doutora Márcia, a gente sempre tem os dois lados da história. Três, quantos lados tiver, a gente vai trazer aqui. E hoje, surgiu, então, fato novo nessa história. Ontem, o rapaz foi até a delegacia, o Gustavo, e lá ele deu a versão dele. E na versão dele, quer dizer, ele se sentiu ameaçado. Agrediu. Está disposto a assumir pelo seu ato. Mas também está se sentindo ameaçado de outra maneira, doutora Márcia. Quer dizer, o assunto não acabou aí, doutora Márcia Marcones. E agora, como é que faz? Jásson, primeiro é interessante a gente separar as coisas, né? Então, nós vamos acreditar na versão desse menino que fez agressão com o skate. E ele pega e relata que ele se sentiu intimidado, incomodado, embora ele estivesse com o rosto coberto com a camiseta. O que não justifica ele sair de lá e ir até pra cima buscar o skate e dar uma esquentada no rapaz. O que ele deveria ter feito? Buscado realmente pela gerência, dizendo que ele estava sendo incomodado. Se ele foi ameaçado, então, buscar pela polícia nesse momento. E não dar uma esquentada aí. Então, são erros diferentes. Outra coisa que também não se justifica. Ele ter feito... Esse evento dele ter agredido o gerente, né? E ter machucado ele, não justifica outras pessoas realizarem ameaças contra ele. A gente... Essas pessoas que realizam essas ameaças, elas entram, sim, numa seara criminal. Elas também devem responder por esses fatos. Um erro não vai justificar o outro. É muito importante saber disso. Ah, se acontecer uma coisa errada, você tem que buscar conduzir pra coisa certa. E não piorar a situação do jeito que a coisa tá indo, né? Não tem um momento em que você veja que tá ficando bom. E já são, doutora Márcia, as ameaças são sérias, né? Sim. A gente mostrou ali os prints. Ó, você não vai ver mais a sua mãe. Você vai receber um tiro na cara, né? A gente tem mais um trechinho dele falando sobre os xingamentos do lado de fora do supermercado. Porque ele falou que depois de tudo isso, ele foi pra fora e continuou sendo xingado. Olha aí, essa é uma das mensagens ali, ó, que a gente tá no destaque. Mas vamos ouvir ele falando sobre esses outros xingamentos. Conforme eu fui em direção à porta, ele veio atrás de mim, me empurrando, falando saia do mercado, saia do mercado. Ao chegar perto da porta, eu virei pra ele, eu virei pra ele e perguntei quem você pensa que é pra me tratar assim? Pra tratar um cliente assim? Ele bateu em cima da tatuagem dele e falou aqui tem pra você, eu te arrebento. Ele falou pra mim que era boxeador. Falei, você não é boxeador, então me arrebente. Nisso veio outro rapaz que trabalha no mercado com ele e saiu pra fora. Não sei se as câmeras pegam lá fora. E começou uma discussão lá fora. Ele tentou me dar um soco e eu desviei. Tavam os dois pra cima de mim. O que que eu fiz? A praça fica uns 10 metros de onde eu tava. Eu corri até a praça e relatei ao meu irmão o acontecido. E nisso que eu fui correr, ele falou assim. Ele falou assim pra mim. Após acabar o meu expediente, eu vou atrás de você, eu sei onde você fica. Por eu estar meio me sentindo ameaçado com medo, a minha reação foi me defender. Foi até lá e fiz o que fiz. Veja que, como o Jasson falou, isso é tudo novo, Jasson. Ontem a gente tinha a versão do Luiz Fernando. Falando que o menino Gustavo viu a tatuagem ali, que ele tem uma tatuagem de boxeador. Mas não mencionou nada de uma briga lá fora. Que esse Luiz Fernando intimou o Gustavo por uma briga. Nada disso. Ó, doutor Amarcio, e agora como é que fica essa história? Né? Porque, então a gente tem aqui as duas versões. Não era o caso, será? Desses dois jovens. Porque são dois jovens, doutor Amarcio. Olha, sentarem e tentarem negociar um processo de paz. Porque isso aí só vai trazer mais problemas pra eles. Vão ter que responder, doutor Amarcio. Ou isso aí, vamos colocar aqui uma hipótese. Vamos colocar aqui uma hipótese, doutor Amarcio. No caso, por exemplo, são dois jovens, conversarem, entrarem no acordo, falarem assim, vamos deixar isso aqui. Continua esse processo, tem que ser esclarecido. Tem muita coisa pra ser esclarecida aí ainda, doutor Amarcio. O que a senhora tem a me dizer? Qual é o balanço que a senhora faz dessa história pra mim? Nessa situação específica, onde tá se trabalhando com uma lesão corporal de natureza leve, né? Claro que o médico legista pode mudar essa interpretação, mas como está sendo trabalhado agora, eles vão em conjunto a uma reunião, ou seja, uma audiência, no judiciário, de pequenas causas, né? E lá, eles podem, inclusive, conciliar, né? Eles podem não, podem fazer algum tipo de acordo. Agora, isso também vai levar muito em consideração a postura dos dois daqui pra frente também, né? Se vocês continuarem a se degradear, evidentemente, isso não vai acontecer. Agora, se a gente tiver uma lesão corporal grave, e o dano estético é uma das possibilidades de ela ser grave, aí nós vamos ter um outro processo muito mais custoso. Então, ainda a gente não tem como posicionar o que vai acontecer. Claro que seria o ideal que lá no começo, antes mesmo das agressões, sejam físicas ou verbais, eles tivessem colocado a cabeça no lugar e disseram, opa, estamos passando de um limite de civilidade. E isso já não aconteceu, né? Não é pra justificar nada, não é, Emanuel? Não é pra justificar nada. A pandemia tá deixando todo mundo meio maluco. Meio louco. Mas a gente tem que medir as consequências dos fatos. Não tem a dúvida disso. Nessa história, o que também me preocupa é o fato, o Luiz Fernando falou que a imagem dele tá circulando em grupos de seguranças de outros supermercados. E aí, estaria o rosto dele e as pessoas estão ameaçando demais. É como vocês já trataram disso. Quer dizer, se você joga a cara de uma pessoa falando, ó, foi esse daqui que acertou, aí não é mais a justiça oficial. É a justiça da vingança que tá entrando na história. E é justamente isso que tá preocupando muito esse menino, né? O que pode acontecer com ele ou com a família, Jássio? Pois é, o que nós precisamos, minha gente? O que nós precisamos? Precisamos de paz. Calma. Vamos pensar um pouco. Vamos botar um pouco de sentimento nessas histórias que a gente traz, que a gente mostra, que a gente vive, que a gente enfrenta no dia a dia. Não é fácil. Não é fácil. Se o rapaz se sentiu ameaçado, não é fácil. Tem medo. Agora a família tá com medo, ele tá com medo. Não é fácil. O rapaz que foi agredido, levou uma esqueitada, olha como é que ficou o rosto dele. Poderia ter sido um mal maior. Não é fácil. Não é fácil pra ninguém. O negócio é botar a mão na consciência, doutora Márcia, e medir muito bem os atos que se comete num período como esse. Mas, Jasson, exatamente porque nós estamos num período muito diferente, que as pessoas estão mais tensas, que a gente realmente tem que medir mais as palavras, porque a gente não sabe o que vem do outro lado também, né? Então é interessante que as pessoas se coloquem numa postura de calma, de tranquilidade e buscar a paz, o que tá muito difícil. Mas lembrando que qualquer lugar público, ou seja, salvo dentro da casa da gente, a gente tem que usar máscara. Isso tem criado problemas que não precisavam existir, né? E vale lembrar, Jasson, doutora, lá no ano passado, acho que foi o mês de abril, no supermercado da região metropolitana, uma funcionária morreu por causa de uma confusão. Aquele empresário, né, não quis colocar máscara, brigou, funcionária tirou. Ou seja, a tragédia já começou no ano passado e continua acontecendo por causa de máscara. A gente continua acompanhando esse caso, traz novidades pra você aqui no Balanço Geral.